Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a Missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra o início das decisões dos principais campeonatos estaduais. É, o programa está recheado. Tem boxe internacional, judô, vela e vôlei de praia. Vamos falar sobre a Fórmula 1, que teve um vencedor inédito no fim de semana. A cidade de Saquarema vive a expectativa pela chegada das feras do surf mundial. Tudo isso e muito mais a partir de agora pra você. E a gente começa com o nosso tradicional resumo das atividades dos atletas de Cristo. Marcos Grava traz as informações. Música Olá, amigos do programa Atletas no Ar. Aqui Marcos Grava em mais um boletim especial a respeito da Missão Atletas de Cristo no Brasil. Ainda vivendo os ecos do último curso de capacitação técnica que aconteceu no final de semana passado aqui em São Paulo, como eu disse, tivemos a presença de 26 pessoas de diversos estados do Brasil e também duas chilenas que vieram aprender ferramentas novas para o uso desta importante estratégia, o futebol, no alcance de suas comunidades. Ali eles aprenderam técnicas de futebol, também a parte tática, preparação física, treinamento de goleiro e um pouquinho sobre legislação e como deve se comportar um treinador de futebol. Já para o próximo curso que acontecerá na cidade de Curitiba no feriado de 15 a 18 de junho, teremos a presença de capelães da FCA, o ministério mais antigo e o maior ministério de esportes do mundo, que virão ensinar como fazemos para pastorear, alcançar e discipular atletas. Se você gosta de trabalhar com este grupo, não pode perder o quarto curso internacional de capelania esportiva, desta vez e pela primeira na cidade de Curitiba, no Paraná. É isso aí, voltamos na próxima semana com mais um boletim especial, Atletas no Ar. O finlandês Valtteri Bottas surpreendeu no fim de semana e deixou os favoritos ao GP da Rússia para trás. O piloto da Mercedes chegou em primeiro no circuito de Sochi, conquistando sua primeira vitória na Fórmula 1. Para receber a bandeirada, Bottas saiu em terceiro lugar e ultrapassou a dobradinha da Ferrari, que terminou a corrida com Sebastian Vettel em segundo e Kimi Raikkonen em terceiro. O brasileiro Felipe Massa teve um pneu furado e acabou na nona colocação. Vamos ver agora então como é que está a classificação do campeonato. Sebastian Vettel lidera o campeonato de pilotos. São duas vitórias e 86 pontos ganhos. Lewis Hamilton é o segundo, com 73 pontos. Valtteri Bottas está na terceira posição, com 63 pontos. Kimi Raikkonen é o quarto, com 49. Max Verstappen aparece na quinta posição, com 35 pontos. Daniel Ricciardo é o sexto, com 22. O brasileiro Felipe Massa é o oitavo, tem 18 pontos ganhos até aqui. Agora o Mundial de Construtores. A Mercedes é a primeira, com 136 pontos, seguida pela Ferrari, com 135 e a RBR, com 57 pontos. Em quarto lugar está a Force India, com 31 pontos e fechando o top 5, a Williams, com 18 pontos. A próxima etapa da Fórmula 1 é o GP da Espanha, no circuito de Barcelona, no dia 14 de maio. Faltando poucos dias para o início do Rio Pro, a etapa brasileira do campeonato mundial de surf, a praia de Itaúna, em Saquarema, já está ficando de cara nova para receber a elite do surf mundial. A montagem do palco principal do Rio Pro segue a todo vapor. O evento começa daqui a uma semana, no dia 9 de maio. Diferentemente dos anos anteriores, a edição presente da etapa brasileira do circuito mundial será realizada na praia de Itaúna, no município de Saquarema, na região dos Lagos do Rio. Conhecida por suas ondas poderosas, Itaúna entrou no calendário das provas deste ano após diversas reclamações dos atletas, por causa da poluição do postinho na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital carioca, que foi palco principal da competição nos últimos cinco anos. Do mar para as quadras de tênis, dando um intervalo na temporada após conquistar três títulos, Roger Federer voltou às quadras neste final de semana para uma exibição em Seattle, nos Estados Unidos. O evento Match for Africa 4 levantou fundos para a instituição de Federer, que cuida de crianças na África. O suíço jogou ao lado do milionário e fundador da Microsoft, Bill Gates, e venceu uma dupla formada pelo americano John Ischner e o guitarrista do Pearl Jam, Michael McCready. A partida teve um público de 17 mil torcedores, fora os que viram pela internet e proporcionaram uma arrecadação de mais de 2 milhões de dólares, quase 6 milhões e meio de reais. Federer e Gates venceram por 6-4, 7-6. O Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia desembarcou em Niterói, na região metropolitana do Rio. E não era só mais uma etapa não, e sim o Super Praia, que tem premiação dobrada em relação às demais etapas da competição. E nessa ocasião especial, brilharam os campeões olímpicos, Alisson e Bruno Schmidt, que faturaram pela quarta vez consecutiva o título do torneio que reúne as melhores duplas do país. A decisão estava recheada de expectativa e atrativos, pois colocava frente a frente os campeões olímpicos da Rio 2016 e os campeões do Circuito Brasileiro 2016-2017. No duelo equilibrado, Alisson e Bruno Schmidt venceram Álvaro Filho e Simon por 2-7 a 0, em 47 minutos de partida. Bruno Schmidt ainda foi eleito o melhor defensor da temporada. Na disputa do bronze, quem levou a melhor foi a dupla Evandro-André, que venceu Thiago e Geroges por 2-7 a 1. Renovar e preparar tecnicamente novos atletas do vôlei de praia brasileiro é a missão do projeto Atletas Inteligentes, encabeçado pela ex-jogadora Jaqueline Silva. A quadra desta escola municipal no Rio de Janeiro ensina muito mais do que vôleibol para jovens de 12 a 20 anos. Jaque Silva, que entrou para a história do vôlei de praia nacional ao conquistar a primeira medalha de ouro na modalidade, junto com a parceira Sandra Pires, nas Olimpíadas de Atlanta em 96, leva isso bem a sério. Uma coisa importante, eu agora recebi uma doação grande de livros. Criaram o hábito mesmo de frequentar a biblioteca, independente dos professores. Eu acho que isso é uma coisa nossa. E foi através do projeto que a Raquel decidiu estudar Educação Física e virar professora. O projeto é voltado para isso, é voltado para a nossa vida, não só para o projeto mesmo, não só para nos ensinar a jogar, mas também para levar experiências para a nossa vida. Eles dão exemplo sempre de quando a gente começar a trabalhar, ter entrevistas de emprego, ter o horário certo, tudo direitinho, para ter nossa organização. As turmas são divididas por idade e nível técnico. E os resultados vão além da sala de aula. Foi muito grande o amaldrecimento, principalmente porque o nosso objetivo é que eles melhorem o comportamento deles lá na sala de aula. Então, para nós é muito gratificante perceber que ao longo desses três anos, principalmente os alunos que estão com a gente desde o início do projeto, eles hoje têm uma postura, uma disciplina, têm um comportamento muito legal atestado pela direção da escola e pelos professores. Aqui a ideia é o todo, né? Somos todos. Não adianta conseguir atletas de alto rendimento e o projeto não se sustentar. Ele acontece porque aqui somos muitos, somos diferentes, somos uns bons e uns ruins, uns altos e uns baixos, meninos e meninas. É isso aí. A receita é somar forças para juntos serem campeões. Vamos fazer uma pausa e na volta tem as conquistas brasileiras na vela. E também as informações sobre o boxe mundial e também o pan-americano de judô. Voltamos já já. Fala, galera. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. E o assunto agora é vela. As campeãs olímpicas Martini Grael e Cayena Kunze ganharam a regata na classe 49er FX e conquistaram o título na Copa do Mundo da França. Na regata decisiva, as meninas do Brasil fizeram uma largada cautelosa, mas assumiram a liderança na reta final para chegar à vitória. A dupla está com 100% de aproveitamento em 2017. Duas participações em etapas da Copa do Mundo e dois ouros conquistados. Jorge Zarif encerrou a participação da vela brasileira na França. Na regata da medalha da classe Fim, disputada entre os 10 melhores da semana e com pontuação dupla, Zarif terminou em quarto lugar e fechou a classificação com 78 pontos perdidos. O turco Alicam Cainá ficou com ouro, com 52 pontos perdidos. E esse esporte que deu mais medalhas de ouro para o Brasil em Jogos Olímpicos, sete no total, fez história também fora d'água. No último sábado, a Confederação Brasileira de Vela aprovou por unanimidade em Brasília uma alteração inédita em seu estatuto. A partir da próxima eleição para a presidência da CB Vela em 2020, somente velejadores, técnicos oficiais e medalhistas olímpicos poderão votar. Uma conquista que beneficia um estimado de mais de 2 mil eleitores em busca de aumentar a soma de ouros olímpicos. O desafio agora é saber como a mudança influencia no próximo ciclo olímpico. Antes, apenas 13 votos definiam o presidente da Confederação, 12 presidentes das federações estaduais e um atleta escolhido por uma comissão também de atletas. Esta é a maior conquista da categoria em todo o esporte brasileiro, desde a sanção de uma medida provisória no final de 2013. Essa ideia básica de um sistema democrático, por enquanto, só funcionará na vela. Nas outras confederações do país, esse direito continua restrito aos presidentes das federações e apenas um representante dos atletas. A jovem equipe brasileira de judô, escalada para representar o país no Campeonato Pan-Americano Sênior 2017, na cidade do Panamá, conseguiu manter a hegemonia continental no esporte e conquistou 12 pódios na competição individual. Foram seis ouros, duas pratas e quatro bronzes na competição individual. Com esse resultado, o Brasil foi mais uma vez campeão-geral pan-americano. Stephanie Koyama, que ganhou sua primeira medalha pan-americana, falou da importância da conquista. Estou feliz que eu consegui a medalha. Obrigada por toda essa torcida por mim. Jéssica Pereira superou a derrota do ano passado e se sagrou campeã nesta edição. Estou muito feliz com a conquista, porque é o meu segundo pan-americano e no primeiro eu perdi na primeira luta e nesse eu consegui ir até a final e ser campeã. Estou muito feliz com a evolução e muito feliz com os pontos que eu consegui com essa competição e eu agradeço a torcida de todos vocês. Na disputa por equipes que valia a classificação para o mundial da categoria deste ano, a seleção feminina venceu o Canadá em final decidida na última luta e conquistou o ouro. Os meninos, por outro lado, caíram para Cuba nas quartas de final e conquistaram o bronze na disputa contra a Colômbia. O resultado deixou a equipe masculina sem vaga para o mundial. Em uma noite épica, o britânico Anthony Joshua fez história diante de 90 mil pessoas no estádio de Wembley, em Londres, na Inglaterra, e conquistou o título mundial dos pesos pesados da Federação Internacional de Boxe e Associação Mundial de Boxe. O dono da casa nocauteou o experiente ucraniano Vladimir Klitschko em duelo recheado de rivalidade e que movimentou, apenas em bolsa de luta, o valor de 30 milhões de libras, cerca de 123 milhões de reais, um recorde no país, levando a torcida ao delírio em dia de festa. Joshua manteve sua invencibilidade. Agora são 19 vitórias, todas por nocaute. Joshua é considerado um fenômeno, sendo ídolo no Reino Unido. Ele tem apenas 27 anos, 1 metro e 98 de altura e 113 quilos. A boxeadora brasileira Beatriz Ferreira conquistou a medalha de ouro da categoria leve e escreveu seu nome na história de um dos mais tradicionais torneios disputados na Europa. Bia dominou o combate contra a experiente polonesa Aneta Higielska, com maestria. A brasileira venceu de forma tranquila e convincente. Os cinco árbitros da luta pontuaram ao seu favor. Foi a primeira vez que a atleta que vive na cidade mineira de Juiz de Fora saiu do Brasil para lutar boxe. A atleta está focada para as Olimpíadas Tóquio 2020. O site Futsal Planet divulgou neste final de semana os vencedores da Futsal Awards 2016, a premiação referente aos melhores da temporada anterior. E pela terceira vez, a brasileira Amandinha levou o troféu de melhor jogadora do mundo. Natural de Fortaleza, no Ceará, Amandinha defende atualmente a equipe do Leoas da Serra, de Santa Catarina. Ela aproveitou o resultado da eleição para divulgar uma mensagem nas redes sociais, agradecendo o carinho que recebeu nos últimos dias. Estou muito feliz por ter sido eleita pela terceira vez a melhor jogadora de futsal do mundo. Infelizmente, não posso estar comemorando com minha família, mas estou sendo muito abraçada pelos meus amigos e por todas as mensagens de carinho que estou recebendo. O futsal feminino precisa de mais visibilidade e apoio, pois o realizamos com muito amor. É isso aí. Valeu, um abraço e fiquem com Deus. Olha, a gente mostrou na semana passada o balanço do Arnold Classic, que é um evento voltado para o mundo fitness. Esse é um mercado que enfrenta muito bem a crise. Aqui no Brasil, a venda de suplementos e demais produtos de nutrição voltados para a prática esportiva não para de crescer. O Arnold Classic South America é um evento que mostra bem a popularidade desse setor. Não à toa, o Brasil recebe a feira, já que temos um grande mercado consumidor. São cerca de 270 milhões de dólares, quase um bilhão de reais em negócios no país. Dos mais de 200 milhões de habitantes, 28 milhões estão dentro das 34 mil academias espalhadas pelo território nacional. Um fôlego e tanto para que empresas estrangeiras considerem o Brasil um grande negócio. O mercado fitness é um dos que mais crescem no Brasil, já que o país tem um potencial de consumo enorme. Só no ano passado, esse setor cresceu 9%. Voltando a falar da maior feira fitness da América Latina, o Arnold Classic cresceu 30% em relação à edição anterior em 2016 e gerou mais de 100 milhões de reais em volume de negócios. Tudo isso graças aos cerca de 60 mil apaixonados que passaram pelo evento, visitando os 150 expositores que exibiam suas marcas. Se alguém ainda duvida que suplementos movimentam tanto dinheiro, dá para afirmar, amigo, que essa área ainda tem muita fome e nada melhor do que alimentação para crescer bem e atividade física para aumentar o apetite. Vamos fazer o nosso último intervalo de hoje. Na volta, vamos falar de campeonatos estaduais. Destaque, é claro, para o Fla-Flu com vitória do Flamengo e também a goleada do Corinthians no Paulistão. A gente volta, Webert, já já. Voltamos com o Atletas no Ar e vamos falar agora de campeonato carioca porque as finais começaram com um jogão, né não, Thiago? É, rapaz. E valeu a pena esperar 22 anos para ver um Fla-Flu com as duas equipes se revezando nas iniciativas. O Flamengo, que dominou a primeira etapa, saiu na frente. Fluminense e Flamengo fizeram um jogão, digno da espera de 22 anos desde que o duelo decidiu pela última vez o estadual. O primeiro tempo foi do Flamengo, que comandou as ações diante do Flu diferente, meio sem ritmo de jogo. Mas, apesar da pressão, o Flamengo só conseguiu balançar a rede numa infelicidade de Renato Chaves, que furou numa bola relativamente fácil. Everton aproveitou e fez um a zero. No segundo tempo, o Flusão voltou outro. Atacou muito, mas não conseguiu marcar. O Flamengo, apostando nos contra-ataques, também ficou só no quase. Mas o placar magro dá vantagem ao rubro-negro no segundo duelo domingo que vem. O Corinthians goleou na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista fora de casa e praticamente garantiu o título. Apesar da partida ser no Moisés Lucarelli, em Campinas, estádio da ponte, foi o Corinthians quem sentiu-se em casa. E só deu timão no ataque. A pressão logo virou vantagem no placar. Rodriguinho foi o cara do jogo. Foi dele o primeiro gol, completando um passe açucarado de Jô. Mais tarde, o meia viu a passagem de Jadson, tocou para a direita, e o camisa 77 finalizou de primeira, sem chance para a aranha. E teve mais. Lateral lançado na área, Rodriguinho fez de cabeça. 3 a 0 Corinthians, que decide em sua arena com essa bela vantagem na conta. A decisão do Campeonato Mineiro começou zerada no primeiro jogo do clássico, Cruzeiro e Atlético. Diante de 40 mil pessoas no Mineirão, Cruzeiro e Atlético fizeram uma partida de muita vontade, mas sem muitas chances claras de gol. A Raposa tomou a iniciativa na maior parte do jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio do galo. Assim, o empate para atleticanos com o mando do Cruzeiro teve um gostinho bom. Afinal, o segundo confronto vai ser no Horto, com o mando do galo, que com a melhor campanha da primeira fase, só precisa de um empate para ser campeão. Olha empate também no primeiro duelo da final do Galchão, mas em Porto Alegre não faltou gol. No Beira Rio, o Internacional viu o Novo Hamburgo ficar na frente duas vezes, mas conseguiu igualar o duelo e deixar a decisão completamente em aberto para domingo que vem. O Noia abriu o placar aos 17 do primeiro tempo, nesta cabeçada de João Paulo. O Colorado só empatou no segundo tempo e num gol chorado, em que a bola chutada por Robertson bateu no zagueiro e depois na cabeça do goleiro Matheus Cavicchioli, antes de entrar. Mas o Novo Hamburgo marcou de novo. Assis finalizou de cabeça. O Inter empatou com Nico Lopes. 2x2. O Novo Hamburgo decide o campeonato diante de sua torcida no próximo domingo. Se o São Paulo, mesmo com a campanha irregular que vem apresentando até o momento na temporada, ainda lidera a média de público no futebol brasileiro este ano, com cerca de 32.500 espectadores por partida, no quesito renda, quem está com motivos para sorrir é o Palmeiras. Nenhum clube faturou mais que o atual campeão brasileiro. Na disputa pelos títulos da Taça Libertadores e do Estadual, o Verdão já arrecadou 15.400.000 reais. Nas nove vezes que atuou em casa, o time comandado pelo técnico Eduardo Batista teve renda bruta média de aproximadamente 1.700.000 reais por partida. Depois do Palmeiras, o clube que mais ganhou dinheiro foi o Flamengo. No total, foram 11 partidas como mandante, o que gerou uma arrecadação de 10.800.000 reais. Embora o preço médio do ingresso nos jogos do Rubro Negro seja apenas 3 reais, mais barato que nas partidas do Verdão, a diferença de arrecadação entre os dois clubes é grande. Um dos motivos é a presença mais constante dos palmeirenses desde que a sua arena foi inaugurada em novembro de 2014. Famoso pela sua fiel torcida, o Corinthians aparece na terceira colocação com um total de 9 milhões de reais em nove confrontos disputados no Itaquerão. O levantamento foi feito pelo site globoesporte.com e leva em consideração os confrontos realizados como mandante pelas 60 equipes da Série A, B e C da principal competição nacional. Os brasileiros entram em campo esta semana pela Libertadores da América numa rodada que pode garantir classificação para a próxima fase. Então vamos aos duelos. Pelo Grupo 1, Botafogo recebe hoje o Barcelona de Guayaquil no Engenhão, 15 para as 10 da noite. Amanhã, pelo Grupo 6, o Atlético Mineiro vai até a Bolívia encarar o Sport Boys. A partida é no Samuel Vaca de Mendes, 7 e meia da noite. Uma vitória já garante o galo na próxima fase. Pelo Grupo 8, o Grêmio encara o Deportes e Quique, do Chile, no estádio Tierra de Campeones, também 7 e meia da noite. Pelo Grupo 4, o Atlético Paranaense recebe o San Lorenzo da Argentina, na Arena da Baixada, 9 horas da noite. Também pelo Grupo 4, o Flamengo recebe o Universidad Católica do Chile, no Maracanã, 15 para as 10 da noite. Pelo Grupo 5, o Jorge Wilsterman, da Bolívia, encara o Palmeiras, no estádio Félix Capriles. Na quinta-feira, pelo Grupo 2, o Santos recebe o Santa Fé da Colômbia, no Pacaembu, 15 para as 10 da noite. Pela Copa do Brasil, o Cruzeiro recebe a Chapecoense amanhã, às 9h45 da noite, no Mineirão. Esse é o primeiro duelo das equipes, válido pelas oitavas de final da competição. A segunda partida vai ser na Arena Condá, só no dia 1º de junho. E a estreia de Ronaldinho Gaúcho no Barcelona Legends, time que reúne antigos astros que passaram pela equipe, foi de cinema. Com passes de efeito, dribles e três assistências, ele comandou o time na vitória por 3x2 sobre o Real Madrid-Leyendas, em partida realizada no Líbano. Muita festa no Líbano para o grande clássico espanhol. Em campo, um desfile de craques que marcaram época por Barcelona e Real Madrid. Mas compacto em campo e contando com o talento de R10, os catalãs abriram o placar. Quando o brasileiro olhou para um lado, deu passe para o outro e deixou o Guiuli livre para tocar na saída do goleiro. Em seguida, o Real Madrid empatou com o golaço de Fernando Fernandes. Mas com Ronaldinho inspirado, a vida do Real Madrid não estava fácil. Em outra assistência, ele deixou o Simão Sabroça livre para fazer o segundo. A etapa final foi mais em ritmo de festa. Ronaldinho voltou a colocar Guiuli na cara do gol. e o francês fez o terceiro dos catalãs. Guerreiro ainda marcou mais um para o Real Madrid. Na saída do craque do gramado, um batalhão de seguranças e jornalistas cercaram o brasileiro. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar sempre com a gente pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp na web, no DDD não deixe de visitar o site da Missão Atletas de Cristo no endereço atletasdecristo.org onde você também encontra a nossa loja virtual. E curta também nossa página em facebook.com barra atletasnoar. Forte abraço, até semana que vem. Tchau, tchau. Atleta de Cristo sou Em Cristo tudo em minha vida dá certo Aprendi a ser grato tanto das derrotas e vitórias